Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição. Tíbia Blackjack, aposto que os Coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, Roleta, Quest Game, High Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tíbia Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Este é o mais novo servidor de Tíbia do momento. Bem-vindo ao Phoenix OT. Um servidor Open PvP e com mapa global totalmente atualizado, contando com a mais nova versão 12.86 e HostBR. Conta com um sistema de Forge e Tiers totalmente funcional. Novos bosses e runas, eventos personalizados e muito mais. Venha conferir. Acesse o site e comece a jogar agora mesmo. Vem, sua esquerda! Oi, o Neto solou ele. O cara morreu pro Neto, caramba. Oh, oh! Sua esquerda, sua esquerda, sua esquerda! Sai! Que sustão, hein! Me ajuda a sair daqui! Obrigado, amigo. Me ajuda a sair daqui! Obrigado, amigo. Arrago! Eu projeto... Eu, quem? Eu, eu! Eu, você acabou de barra do Mar고요! Eu já me conheço é! Eu já me conheço, bom? Eu sou cara do meu canal! Quando eu conheço, cara do meu canal! Eu, eu sou cara do meu canal! Eu sou cara do meu canal, cara do meu canal! Eu sou cara do meu canal! . 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 Caralho, bicho Nossa, alguém morreu? Nossa, sim, pessoal do céu Vocês não viram o combão que ele tomou, não? Clipa aí, guys, clipa aí, alguém Clipa aí, guys Nossa, gente, vocês não... Vocês precisavam de Mating? Meu amigo, que combaço O cara quer... Só que vocês vão caçar 4 de manhã e de noite com a Alec Não vai ter O Alex vai tomar golpe de noite, será? Mano, eu dropei... Dropei bag Dropei, dropei Juro, porra, caralho Tá na live Clipa aí, clipa aí Opa Itenzinho bom, tá? Pega, piada Pegou a vibe? Vai, Desi Chama Alguém clipa aí, por favor Deixa eu só clipar na tesourinha aqui Pera aí, que fica mais bonito Deixa eu tampar aí, cacá Oh, não, baby Oh, não, baby Dois fatal quatro, filho Oh, Wendyzinha e Rodzinha E Cicletezinha É, louco Vai ter embaçado, tá? Vai ter que cliparzinho Eu acho que vai ter ninguém Mas tá nesse ponto Prepara pra clipar, hein, rapazinho Você está... Você tem certeza disso, Loeth? Vai, filho do céu, vai Primeira foi o complete T4 do jogo Será que tem como falhar? Deixa eu ver Isso, rapazinha Tem isso Deixa eu só dar um look 2.2, hein 2.3 2.2 de Dodd, mano Cê é louco Brabíssimo Brabíssimo Ai Oh Tô em mim, tô em mim Tô em mim Fênumbras, 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 fênumbras Fênumbras Nova plataforma vai ser big live Você vai ficar social nessa p*** Eu pulei já É, 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 é só pular, é só pular, é só pular É só pular Não, não tô de boa não É só alugar, só alugar e pular Enito, tendo tempo pra jogar Chego agora do trampo Trabalho de 13 às 22 e de 5 às 12 Eu tô na faculdade cedo Que trampo de cego a cedo E aí E aí E aí Não, é só pular o TP Que eu tô pulando o TP Não vai ter como Não vai ter como Era muito, era muito bom Tiba Blackjack está com caixas bônus Agora sempre que um usuário par de level Ele vai receber chaves de caixa bônus Que podem ser usadas para abrir caixas bônus Existem 6 caixas bônus disponíveis E elas são bloqueadas a cada 20 levels A primeira é disponível a partir do level 1 A segunda a partir do level 20 E as outras do level 40, 60, 80 e 100 Acesse agora Link na descrição E aí